Oi e salve rapaziada tranquila se vocês trazendo mais um vídeo sensacional aqui para o nosso queridíssimo canal galinha hoje é o seguinte velho estou aqui né rapaziada no anime punch tá bom pessoal porque cara finalmente ele pessoal o jogo atualizou depois de muito muito tempo ele rapaziada e cara chegou muita coisa nova para dentro do jogo beleza rapaziada então cara vou estar aqui mostrando para vocês tudo que chegou dentro do jogo beleza rapaziada só que antes cara não esqueça de deixar aquele seu likezão insano aí no vídeo beleza para se você também é novo já se inscreva ativa o sininho e compartilhe para os seus amigos beleza para aquele seu fã aquele que é fã de anime punch também beleza então vamos lá rapaziada cara chegou aqui né pessoal uma ilha nova tá dentro dentro do jogo né pessoal que foi a ele aqui de eu ver qual que é o anime de toque o gol né pessoal chegou aqui a ilha de toque o gol tá a gente pode ver aqui né rapaziada ó que os personagens acho que eu acho que ele toque o gol rapaziada beleza eu tenho certeza que a gente toque o gol tá então chegou aqui esse eu acho que ele toque o gol né rapaziada eu acho que tá aqui tá tóquio né não deve ser toque o gol tá depois vocês me corrigem nos comentários aí beleza é também pessoal chegou aqui é a área de treinamento e pessoal que era de elixir beleza também chegou também pessoal hora de treinamento ali né para você ganhar mais energia né pessoal mais 15 de energia e também né pessoal chegou aí é o treinamento de prática né rapaziada onde a gente simplesmente treina para ficar mais forte beleza rapaziada e também pessoal nessa ilha aqui cara tem o famoso secreto né rapaziada como vocês podem ver aqui pessoal eu consegui cara montar um time inteiro já de personagens secreto né pessoal isso aqui é o nosso queridíssimo canek né pessoal tá com cara de seu canek né é o seu canek mesmo tá tá um pouquinho diferente aí não sei porque tá um pouquinho diferente mas é o canek beleza rapaziada até porque ele também vai entrar na capa do jogo né pessoal quando você entra tá lá o canek na capa do jogo beleza e também pessoal eu vou mostrar para vocês aí aonde fica aí esse secreto aí né rapaziada beleza então vamos lá pessoal é bem simplesinho cara você vai vir aqui perto do elixir e vai virar aqui para a direita bom rapaziada tá você vai vir nesse último aqui pessoal e vai cara subir aqui ó beleza cara é um pouquinho é um pouquinho chatinho subindo isso aqui rapaziada cara eu particularmente não gosto de subir aqui aqui porque é muito ruim para subir Carol aí vamos ver se vai subir aqui vamos lá vamos lá cara é não sei o que é muito rápido subir rapaziada é muito ruim para subir isso aqui velho aí finalmente aleluia graças a deus rapaziada consegui subir aqui então depois você vem aqui pessoal dá um pulinho aqui e prontinho rapaziada você chegou aqui no divino aí né que é o canek beleza pessoal ele custa aí garinha 15 15 que ele tá pessoal para você poder pegar ele aí beleza e cara ele tá bem forte rapaziada como você pode ver aqui ó ele divine cara ele tá dando 28 milhões de energia e tá dando aí pessoal mais sete mais sete mil e duzentos de gemas beleza para então tá bem bem op mesmo tá bom rapaziada rapaziada cara me parece que não chegou o grimório novo tá pessoal parece que não veio grimório novo tá beleza e vem alguns código pessoal os código galinha eu vou tá colocando para vocês aí na aí na tela para vocês beleza vai ter os código aí que chegou nessa nessa update tá bom rapaziada eu já usei todos tá já usei todos os códigos chegou então apareceu para vocês aí todos os códigos na tela beleza rapaziada sim cara é particularmente pessoal que deixa eu ver ela vem um pouco bugada rapaziada eu não vou mentir tá como vocês podem ver ó ela tá ela tá um pouco bugada rapaziada cara eu não sei porque ficou assim tá pessoal ó para vocês terem uma ideia beleza ó cara tá muito bugado rapaziada assim ó para vocês terem uma ideia tá muito leg tá muito leg mesmo e muita gente tava reclamando pessoal porque tava muito leg cara ó para vocês terem uma ideia mesmo se eu baixar aqui pessoal as configurações ó tá no baixo tá no coloquei no baixo mesmo assim rapaziada ó ficar muito lagado para vocês terem uma ideia ó ficar muito muito lagado cara a minha setinha quase nem anda de tudo dentro desse mapa aqui pessoal eu não sei tá rapaziada porque ficou tão leg assim tá o jogo beleza até porque pessoal mudou ainda rapaziada o desenvolvedor do jogo tá não é mais o atan agora é um é um é um é um desenvolvido chamado caio tá pessoal eu acho que eu acho que é br rapaziada eu acho que ele é br beleza então mudou ainda pessoal o desenvolvedor tá não é mais o atan para o atan ele é o dono do jogo tá pessoal mas ele passou aí basicamente para esse caio tomar conta aí das atualizações beleza pessoal também vem pessoal parece que dan eu acho que bem eu acho que bem não tenho certeza tá mas basicamente é isso aí pessoal já seria que atualização tá rapaz já peguei tudo aí o que veio nela tá pessoal os códigos personagens secreto e a pessoa e coisa muito importante também cara que eu não falei para vocês é que chegou também pessoal é a hora nova cara beleza esqueci desse detalhe também falar para vocês que chegou aí a hora nova também para dentro aqui do jogo pessoal deixa aqui o aqui ó ele é do campo né pessoal tá jogando futebol aqui brincadeiras à parte mas vamos lá para ela chegou aqui também a horas novas tá bom pessoal a gente pode ver aqui ó eu vou aqui ninguém a horas novas beleza tal como a gente pode ver aqui tal chegou mais a horas aqui beleza e cara de resta só isso né pessoal chegou para dentro do jogo tá eles não colocaram mas é para aumentar ali as energias né pessoal o ranc também eles não aumentaram o ranc tá continua a mesma coisa aqui do ranc beleza é se a gente vir aqui no ano que pessoal a gente pode ter percebeu aqueles não aumentaram nada tá pessoal ele não aumentou nada continua a mesma coisa ali o ranc só tem só mais dois aqui não aumentou nada beleza e também pessoal eles eles não aumentaram cara algo que eu achei muito estranho porque tudo é isso que eles aumentam né pessoal que é isso daqui cara se você vem aqui na ilha de na ilha aqui ó e a ilha cara até esqueci com essa ilha aqui rapaziada cara geralmente como você vem aqui pessoal tem aqui a melhoria cara e só que eles não colocaram a melhoria beleza pessoal eles não colocaram cara isso que eu achei muito estranho fiquei muito chateado rapaziada beleza e também eu acho que eles não aumentaram isso aqui também rapaziada continua a mesma coisa aí tá em questão dos atributos tal a noite aqui é essa que eles aumentaram pessoal beleza os atributos eles aumentaram tá então corrigir aí pessoal eles aumentaram sim os atributos tá eles só eles não aumentaram aquele lá que é o de melhora né pessoal mas os atributos eles aumentaram beleza então ele é basicamente é isso aí né cara é essa coisa que foi a update aí do anime push né pessoal vamos ver como é que vai ser mais para frente né rapaziada até porque mudou aí né cara o desenvolvedor tá não é mais o atan claramente que o atan ali ele vai continuar dando uma força ali para o caio mas basicamente ali que vai tomar conta agora vai ser o caio nas próximas updates beleza também pessoal não tira também é um desconto também né pessoal porque foi a primeira atualização aí do caio né rapaziada então a gente não tem assim fica chateado um pouquinho né porque vem com alguns alguns bugs e tal mas cara é a primeira é a primeira pedir a gente tem que entender também tá o pessoal cobrou muito também que a pessoa ficou aí cobrando cobrando nele para trazer o pd é ele tentou fazer o máximo possível dele tá rapaziada então vamos ver nas próximas updates se bem melhor beleza então garinha basicamente é isso aí cara que chegou no jogo tá queria mostrar para vocês aí tudo que chegou atualização basicamente ou zerei aí né pessoal ao pd beleza então é isso aí pessoal cara se você curtiu deixa o likezão aí tá é se inscreva no canal também compartilhe com os amigos e é isso aí chat ficando por aqui até o próximo vídeo e fui